E aí? E aí? Beleza? E aí? Beleza? Clavão disso. Eu sou o Mago dos Mistérios e seja bem-vindo ao canal Mago dos Mistérios. Se você for novo aqui, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, compartilhe e não deixe de ver o próximo vídeo. Eu sou o Mago dos Mistérios e seja bem-vindo ao canal. Pica-pau. Gente, brincadeiras à parte. O meu contato está aí na tela do vídeo. Na descrição do vídeo, na thumbnail do vídeo, na capa do vídeo e por aí vai. Está cheio de contato, tá? Cara, eu estou com uma fome de leão já. Deixa eu ver que hora é. 11h24 da manhã. E eu estou faminho. E essa boia não sai. Então eu vou fumar para aliviar o estômago. Fumaça não mata fome, tá, gente? Não recomendo ninguém a fumar. Um gelar com essa porcaria. Mário, vocês não querem saber disso. Vocês querem saber o que eu vim falar. Bom, gente, eu vim falar com vocês sobre a importância de aberturas de caminho na vida da gente. Pois é. É muito importante a busca. Para tudo. Para tudo mesmo em nossa vida. É importante abrir os caminhos. Para a nossa prosperidade. Para a nossa saúde. Para o nosso amor. Para nossas amizades. Até mesmo para quem gosta. Se sente aprisionado dentro de casa. É bom abrir os caminhos. Tem muita gente. Em problemas sérios e espirituais. Preste atenção. Se você é uma pessoa que se isola da sociedade. Que não tem muitos amigos. Que não tem uma vida social. Que gosta de ficar só em casa. Que não gosta de sair. Cuidado. Tu pode ter um obsessor. Abre bem o teu olho. E sente. Diferenças emocionais. Problemas para dormir. É ruim. Principalmente o isolamento. Por que é ruim? Porque o obsessor não te quer. Tu tendo amizade. Não te quer. Tu tendo relacionamento. Se tu ficar preso dentro de casa. Tu não conhece pessoas. Tu fecha teus caminhos para novas amizades. Relacionamentos. E assim vai. Então cuidado. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Foi só uma intuição que me deu aqui agora. Abertura de caminho. É muito importante. Porque às vezes teus caminhos estão trancados. Em vários aspectos. E tu vai fazer rituais. Por exemplo. Tu vai fazer um ritual para te trazer prosperidade. Mas se teus caminhos estão trancados. Esse ritual que tu vai fazer. Para prosperidade. O que pode acontecer. Devido aos teus caminhos trancados. Não vai te trazer. Aquilo. Tudo. Que tu esperava daquele ritual. Vai te trazer alguma coisa. Vai. Mas não. 100%. Por que? Os teus caminhos estão. Trancados. 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 Pode ser por demanda. Pode ser por obsessor. Pode ser por inveja. Olho gordo. Que cara. Olho gordo. Inveja. É. Cruel. São demandas mentais. Que tu recebe. E nem percebe. Às vezes o bruxo. Ali na consulta. Nem também vai enxergar. Que tu está com demanda. Através de olho gordo. E demanda mental. Porque. A demanda mental. Ela não aparece. Assim tão fácil. A demanda mental. Tu não usa entidades. Então. Fica difícil. De conseguir. Localizar. Conseguir enxergar. Através de uma consulta. Tem que fazer a pergunta específica. Bom. Como eu já sou tarimbado nisso aí. Eu pergunto sobre tudo. Quando vou fazer uma consulta. Se a pessoa está com demanda mental. Se tem inveja. Se tem alguma coisa assim. Olho gordo. Tem que saber. Olho gordo e inveja. Elas trampam teus caminhos. Que são energia direcionada para ti. De uma outra pessoa. Invejosa. Olho gordo. E às vezes a pessoa está. Está na tua vida. Pode ser até um irmão teu. Cair numa tua vela. Pois é. Irmãos. Tem várias histórias de irmãos aí. Que ferraram irmão. Família. Ferrando família. Então. Às vezes. Tu está com um inimigo. Dentro de casa. E não sabe. Te tocando inveja. Te tocando demanda mental. Te tocando no bolo. Te comungando mentalmente. E tu ali se abrindo para aquela pessoa. Aquela pessoa te deseja. E tu te ferre. Cuidado. Então. Uma abertura de caminho. Já vai quebrar isso aí. E vai lembrar. Que quando vai te fazer uma abertura de caminho. É muito bom fazer uma quebra de demanda. Por quê? Porque alguma coisa está trancando teus caminhos. O Exu que tu vai fazer um trabalho no teu caminho. Vai ajudar a quebrar essa demanda? Vai. Vai. Ele terá as suas dificuldades. Já. Um Ogum. Mejê. Ele não terá tanta dificuldade. O que vai acontecer? Algum Mejê vai quebrar. Está devando. E o Exu Bará. Vai trabalhar tranquilamente. Sem obstáculos. Entendeu? Eu já vi um vídeo. Falando sobre isso. De trabalhos casados. Mas aqui nós estamos falando somente sobre abertura de caminho. A abertura de caminho também vai te proporcionar não só um lado financeiro. A facilidade que tu vai ter para agregar financeiramente na tua vida. Mas também vai agregar o lado afetivo. O lado afetivo. Mano, eu estou com uma fome. Ufa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Dúvidas? Tirem comentários. Então, é fundamental. Importante. Para certos rituais. Ou para todos os rituais que for fazer. Primeiramente, fazer uma abertura de caminho e uma quebra de demar. Que vai agregar e bastante. Tu vai lá e faz uma amarração amorosa. Mas os teus caminhos afetivos estão trancados. Se o oráculo mostrar ali que o teu caminho afetivo está trancado, é fundamental fazer uma abertura de caminho. Se o oráculo mostrar ali que os teus caminhos estão trancados para financeiro, saúde, é fundamental fazer uma abertura de caminho. Mas presta bem atenção, somente se o oráculo mostrar. Eu vi um caso de um rapaz que o mamãe santo cobrou dele para fazer uma dominação de cabeça. Também pediu para abrir os caminhos. Aí eu perguntei para ele qual é o sentido dos dois trabalhos. Ele não soube responder. A dominação de cabeça não precisa abrir caminho, não. Não tem sentido. Tá? Não. Tem nenhum sentido esse trabalho. O sentido do trabalho tem que ser visto no oráculo. Dominação de cabeça. Vira pensamento. Não tem necessidade de abrir caminho nenhum. Agora, para te trazer um novo amor para a tua vida, tem que ver se teus caminhos afetivos estão abertos. Aí sim, faz uma abertura de caminho no sentido afetivo. Mas tu pode fazer uma abertura de caminho no conceito geral. Depende muito do que o oráculo mostrar. Mas é importante. Tá bom, gente? Abertura de caminho e quebra de demanda. Se você ficou aqui até agora no final do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar seu like, compartilhar e comentar. Beleza? Até o próximo vídeo. Um beijo a todos. E fui!